Irmão, quantas vezes tive que, na tristeza sorrir, prosseguir, superar, nunca desistir Onde só o amor constrói castelos, progresso aqui, felicidade eu espero, sucesso Um brilho aos que sobreviveram, aos que se foram pelo certo Justiça aos verdadeiros, aos que sofreram, não se renderam a opressão Vida nova aos nossos irmãos, então, em meio a toda essa vaidade Sei que é difícil manter a postura e a simplicidade nessa cidade Onde o futuro é incerto, onde as vezes orgulho mancha de sangue o concreto Sem nexo, por tampouco vi, de perto várias vezes aqui o demônio sorri E acabar com vários lares, ambição política, cadeia, álcool, química, corrói famílias Indisciplina, sangue inocente, segue o negreiro, injustiça, fere minha alma Todo aqui é dinheiro, não é segredo que a paz deixou de existir Mesmo assim, eu amo isso aqui Ventos que sopram no horizonte, sopram sobre os montes, traga paz aqui Quantas vezes tive que na tristeza sorrir, ia sim prosseguir Sopram no horizonte, sopram sobre os montes, traga paz aqui Quantas vezes tive que na tristeza sorrir, ia sim prosseguir Recentemente, observando a vida intensamente, analisando os comportamentos que levam a mente Carente, a que se destrui estupidamente, infelizmente morte nas ruas, angústia frequente Mentes que ignoram os conselhos de mãe Letras de músicas que a vida compõe, é impossível ver aqui alguém progredir Refém da vida bandida, irmão, fala aí como funciona sua consciência no travesseiro Diz pra mim, se sóbrio cê dorme direito, letal o tempo inteiro, lembrança dos enterros Uma pá de cara bom que o crime levou muito cedo, dá medo, cotidiano e fiel traiçoeiro Quantos parceiros, seu mesmo pelo certo morreram, não enriqueceram Quais foram os que venceram o crime? Parabéns, milhares de mães chorarem em enterros Seus erros, por mim nunca foram aceitos, suas drogas reduziram o índice de desemprego Cê está feliz, se a paz deixou de existir Mesmo assim eu amo isso aqui Ventos que sopram no horizonte, sopram sobre os montes, traga paz aqui Quantas vezes estive aqui na tristeza sorrir e assim prosseguir Sopram no horizonte, sopram sobre os montes, traga paz aqui Quantas vezes estive aqui na tristeza sorrir e assim prosseguir Barata é loucó, mesmo que tudo aqui vai de mó, pior onde os sonhos vira pó, vejo que somos um só Comigo milhões e milhões, mesmo raciocínio, mas tudo perdido, ninguém se ajuda, é difícil Nos exílios, nos campos de batalha, pelo menos nossos sorrisos de volta até a faixa de casa Mais nada, só a paz valeria, se o respeito recíproco prevalecesse um dia Sorria, a felicidade dizia, como é possível se há milhões de barrigas vazias Só veneno, sufoco, guardaram o pescoço, sujeitaram nossos filhos aos crimes Dolores é louco, viver na merda de um país falido, onde impostos é revertido em dedo no gatilho Político bandido, sonhar não faz sentido, com os pulsos algemados nosso orgulho é ferido Me digo, por mais que tudo parece perdido, sempre existe uma saída, irmão fique tranquilo Fé em Deus porque a paz deixou de existir, mesmo assim eu amo isso aqui Ventos que sopram no horizonte, sopram sobre os montes, traga paz aqui Quantas vezes tive que na tristeza sorrir, e assim prosseguir Sopram no horizonte, sopram sobre os montes, traga paz aqui Quantas vezes tive que na tristeza sorrir, e assim prosseguir Fé em Deus porque a paz deixou de existir, e assim prosseguir Fé em Deus porque a paz deixou de existir, e assim prosseguir Um, um, um